Encontros com Sanger Man, um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Sanger Man, oferecimento Fraternidade Pax Universal, entidade metafísica e livraria exotérica. Olá querido amigo e ouvinte da Vibe Mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro e juntos vamos orar a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, que feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E estamos nas energias e bênçãos de uma tremenda lua cheia que entrou agora, nesses últimos dias, uma força total de abundância, manifestação, cocriação. Vamos às lições desta noite, né, Bueno? Verdade Carmin, como sempre, nós começamos com ele, Paramahansa Yogananda, esse ser maravilhoso de luz, que além de toda a sua sabedoria, nos trouxe o Kriya Yoga de lado oriente para o ocidente. Nós estamos fazendo agora, nesse mês, as mensagens do mês de novembro, que já estão no preparativo para o nosso Natal e Ano Novo. Na mensagem de hoje, ele nos diz o seguinte, o universo é o corpo de Cristo, interiormente presente em toda parte, sem limitações. É a consciência crística. Quando você puder fechar os olhos e, através da meditação, expandir a sua consciência, até sentir o universo inteiro como seu próprio corpo, então, Cristo terá nascido em você. Você concluirá que a sua mente é uma pequena onda do oceano da consciência cósmica no qual o Cristo habita. Falou assim Paramahansa Yogananda. Outro ser que nós acompanhamos muito de perto é Mahatma Gandhi, que através da filosofia da não-violência, levou o seu país, a Índia, à independência, junto ao Império Britânico. Ele diz na mensagem de hoje, A prisão não são as graves e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e existem homens livres na prisão. Tudo isso é uma questão de consciência. Linda mensagem de Mahatma Gandhi. Como todos vocês sabem, esse ano nós nos propusemos a falar um pouquinho a respeito dos templos da hierarquia espiritual aqui na Terra, a respeito da Grande Fraternidade Branca. E no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Templo da Ascensão, do nosso querido e amado mestre Serapis Bey, aonde a chama desse templo é a Branco Cristal. Ali os atributos a ser estudados e venerados são a pureza e a ascensão. As músicas tocadas nesse templo é o sonho de amor e benedição de Dier, que é de Liszti. O local aonde fica esse templo é sobre Luxor, a cidade de Luxor, no Egito. E como todos vocês sabem, este ano de 2022 está aberto durante o ano todo três templos. O primeiro deles é o Templo Rubi, da Cura e da Paz, do nosso querido e bem amado mestre Jesus. O segundo templo é o Templo da Ressurreição, da nossa querida e bem amada Mãe Maria. E o terceiro templo é o Templo da Adoração, do bem amado Arcanjo Samuel. Então, qualquer um dos templos, sempre que você quiser visitar, é só durante a noite, antes de dormir, pedir para a sua alma, que o transporte até um desses templos para revigorar, não só as suas necessidades, mas também o seu corpo de luz. No Templo Solar, o que está aberto nesse período, é o Templo do Fogo Espiritual do Entusiasmo, do nosso mestre e hierofante, Zaratustra, onde a chama desse templo é a Violeta. Ali é temperado as virtudes do entusiasmo espiritual e da transmutação. A música que é tocada nesse templo é Desirrei, da Missa de Requiem, de Verde. E lá no Templo Planetário, o que está sendo tocado é o Templo do Fogo Violeta da Liberdade. A música ali é a nona sinfonia do primeiro movimento de Beethoven. O mestre desse templo é o nosso querido e amado orientador espiritual, Mestre Saint-Germain. E a chama que é ali, é deslumbrada por todos aqueles que comparecem a esse templo, é o Cúlpura Rei e Violeta. As virtudes são da transmutação e da liberdade. Lembrando que nessa semana, que começa amanhã, dia 11, no dia 15, estará sendo aberto o Templo da Precipitação, do nosso querido e amado Mestre Confúcio, que é da chama verde com raios dourados, aonde as virtudes ali ministradas são a precipitação, a força criadora e a veneração pela vida. A música tocada nesse templo é Estrela Vespertina, da ópera de Dan House, aonde Wagner é o seu criador. E para a semana, Carla, o que nós temos? Então, nós estamos na energia dessa magnífica lua cheia que entrou no último dia 8 de dezembro, e é uma energia de manifestação, de abundância e de mudança positiva para todos nós. Então, é importante manter cada vez mais a nossa vibração elevada. O planeta passa por uma transição planetária e a nossa consciência está sempre ligada no ego, personalidade, no limite, no medo, na dor e nos problemas. E o plano espiritual sugere que a gente possa transmutar esses pensamentos e essas sensações nas irradiações de perfeição. Isso é uma questão de treino, decisão, meditação e vontade. Para tudo tem que ter força de vontade, né? Temos que ter disciplina para ser felizes, disciplina para tirar férias, disciplina para mudar a mente, porque a mente tem criado caos, sofrimento, dor, violência, guerra. E esse não é o plano da luz para nós como humanidade. E as energias que estão entrando no planeta são justamente preparando essa grande alteração vibracional das frequências de luz da Mãe Terra, do Espírito Gaia, dos seres da natureza e de todos nós, raça humana. Só que como raça humana, nós temos o livre-arbítrio, que é o poder de escolha. E o nosso poder de escolha tem que estar centrado na energia da nossa espiritualidade e não mais somente nas irradiações do nosso mundo racional. Porque o nosso mundo racional ainda está centrado na comparação e na competição. E essas energias não são ligadas ao poder da luz. São sintonizadas na irradiação que nos traz o limite e o sofrimento. Então vamos aproveitar essa grande lua cheia para estarmos expandindo a nossa consciência, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo, agradecendo, agradecendo a tudo e a todos, porque a gratidão é um santo remédio que abre todos os caminhos, a gratidão e o perdão andam de mãos dadas, com certeza. Porque quando nós conseguimos tirar do pensamento e do sentimento as nossas mágoas, ressentimentos, nós estamos livres. E nessa liberdade, nós conseguimos ancorar e atrair todas as energias de milagres e graças deste nosso novo ciclo. Estamos chegando perto do Natal de Renascimento, uma grande ocasião de celebração de renascimento de toda a humanidade, não só do bem amado Mestre Jesus em nós, mas toda a força do princípio ativo da vida, onde o milagre se renova, onde a vida se renova, onde nós escolhemos novamente como e o que queremos viver. Então, amigos da Vibe Mundial, vamos determinar que daqui para frente queremos apenas saúde, luz, abundância, plenitude, felicidade e a força maior da harmonia. E nós desejamos para todos os amigos, ouvintes, toda a direção da rádio, todos os comunicadores, o melhor, sempre, na energia deste Natal e também no nosso ano de 2023, que já está chegando, não é, Bueno? Verdade, Carmen. Lembrando que hoje, no dia 10 de... Em dezembro, em 1948, foi declarado o Dia Internacional dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU, que adotou e proclamou essa declaração universal. Em 1950, justamente no dia 10 de dezembro, foi estabelecido também pela ONU esse dia que nós comemoramos hoje. Lembrando que os direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos, através de toda a linguagem, propriedade, como sendo a língua materna de cada país e a liberdade de pensamento, de expressão, de crença e igualdade, seja ele na forma ou de todos perante a lei, da nacionalidade e participar de governos dos seus estados, podendo votar e ser votado, como todos os outros fundamentos no valor da liberdade. Direitos econômicos, sociais e culturais, também como a educação, a saúde e a previdência social, a moradia e a distribuição de renda, entre todos os outros fundamentos no valor da igualdade e da oportunidade. Direitos difusos e coletivos, progresso, o direito à autodeterminação dos povos, direito ambiental, direitos do consumidor, inclusive digital entre os fundamentos no valor da fraternidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade, em direitos e dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade. Hoje, também no dia 10, é celebrado o Dia Internacional do Direito dos Animais. Olha que coisa linda! Isso mesmo! Os nossos bichinhos também têm direitos. Assim como nós, os humanos, os animais são seres conscientes, sensíveis e, através da sua razão que vem, através do seu instinto, têm a sensibilidade. São conscientes da própria dor e demonstram emoções e afetividade e sofrem com sentimentos como o medo e a angústia. Vamos, então, reverenciar os nossos animaizinhos de estimação, os nossos pets, através do Dia Internacional dos Direitos dos Animais. e vamos conscientizar toda a população de que os animais são seres sencientes e chamar a atenção para todos aqueles animaizinhos e criaturas que são vítimas da exploração e maus tratos. Fomentar o debate público sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais é conscientizar sobre as formas alternativas do consumo consciente e levarmos essa pauta dos direitos dos animais para todas as legislações. Então, já que nós falamos sobre dois direitos hoje, direito da Declaração Humana, aliás, Declaração Internacional, que nós comemoramos hoje, o Dia Internacional dos Animais, nós vamos também comemorar na segunda-feira o dia de Nossa Senhora da Guadalupe, a Padroeira da América Latina, essa Virgem Santíssima que apareceu aquele indígena lá no lugarejo que caminhava perto da cidade do México a fim de participar da Catequese da Santa Missa, enquanto estava na colina de Teipeac, perto da capital, esse índio que era convertido chamava-se Juan Diego e ele também foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002. A santa vai a Juan Diego e pede, então, que ele fosse até o bispo e lhe pedisse naquele lugar se construindo um santuário para honrar a glória de Deus. O bispo do lugar, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem, a um indígena, que somente na terceira aparição dela foi concebida. Isso ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdote para o tio doente. Nessa oportunidade, a Nossa Senhora de Guadalupe, através do milagre do manto e das rosas, foi, através do seu escolhido, Juan Diego, e lhe mostrou o grande sinal. Viu não somente as rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora da Guadalupe, pintado prodigiosamente no manto do humilde indígena. Ele levou o manto com a imagem da Santíssima Virgem até a capela e ali, em meio a lágrimas, pediu perdão à Nossa Senhora. Ali, o bispo, então, recebeu a sua confirmação no dia 12 de dezembro de 1531. Essa linda confirmação deu-se quando Juan Diego foi visitar o seu tio, estava naquela oportunidade precisando de um milagre, e encontrou plenamente com a sua saúde renovada e sadio. E ele disse, Eu também a vi. Ela veio a esta casa e falou a mim. E disse-me, também que desejava a construção de um templo na colina de Teiaacá, aonde uma imagem seria chamada de Santa Maria de Guadalupe. Embora não tenha explicado por que, diante de tudo isso, muitos se converteram ao santuário do qual ele foi construído. Lembrando que, através do Papa Bento XVI, declarou, aliás, o Bento XIV, o Bento XVI mais tarde, declarou em 1754 que nela tudo é milagro. Dentro daquela santuário, a imagem que provém de flores colhidas num terreno totalmente estéreo, o qual só podem crescer espinheiros, ali, a imagem resolveu estampar através de uma tela nas próprias vestes de Juan Diego, aonde surgiu uma nova nação. A patrueira, coroada em 1875, durante o Pontifício do Leão XIII, a Nossa Senhora da Guadalupe foi declarada patrueira de todas as Américas pelo Papa Pio XII, no dia 12 de outubro de 1945. Através dessa consagração, ali, no dia 27 de janeiro de 1979, Papai João Paulo II visitou o santuário da Nossa Senhora de Guadalupe e o consagrou à Mãe Santíssima em toda a América Latina, do qual a Virgem de Guadalupe é padroeira. E ali, então, através das nossas conclusões, nós chegamos que essa Virgem é, de fato, milagrosa. Aqueles que necessitam de uma intervenção, levantem, através dos vossos olhos, os vossos corações e os vossos pensamentos e dirijam, então, uma oração, aonde as vossas ações possam ser interpretadas como o bem da paz de toda a humanidade, para que encontre um lugar no coração da Virgem para receber as graças e as bênçãos ali necessitadas. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes que estão conosco há 27 anos aqui na rádio Vibe Mundial, através de toda aquela sintonia que é feita em cima dos conhecimentos, informações e que tem no seu próprio slogan aqui da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. queremos que todos tenham um final de sábado maravilhoso, um domingo cheio de muito amor, amizade, afeto e iniciemos a segunda-feira com muita saúde, com muita proteção, com muito trabalho nos dando uma semana iluminada. Oração final, oração a Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina, ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Abençoai as nossas casas e as nossas famílias em todos os lugares do nosso planeta e protegei os nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. O guardai os nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus e que nessas casas o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor e que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que o vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção e que a palavra do vosso Filho, nosso querido e amado Mestre Jesus, seja sempre imediata e de seguida de todos os dias da nossa vida. Honra, louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que a Trindade de Santíssima seja sempre abençoada por todos nós. Amém. Amados filhos, que na força do amor incondicional possais continuar compartilhando a força da verdade e ali recebereis todas as graças e milagres a cada alvorecer. Que na luz da Virgem Maria, através da sintonia de um novo ciclo, possais receber todo o bálsamo cristalino da energia que reharmoniza vossos corpos, físico, mental e emocional, para que na chama do reequilíbrio possais desfrutar de vossa nova vida em nome da unidade, da maestria e da percepção verdadeira rumo a vossa vitória na ascensão. A abundância vos pertence. A saúde plenamente renovada é o resultado de vossas intenções e pensamentos. Que possais realicessar através da vossa fé vossos pensamentos e vossas energias através dos ideais para que tudo seja cumprido de acordo com a luz da vossa maestria em nome do poder do amor da perfeição. Visualizeis à vossa frente o pão da terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência violeta transmutação e branco da paz para que todos os seres reaprendam a caminhar em nome da unidade eterna na sabedoria e na força da iluminação. Visualizeis através do vossa chaca frontal um grande caudal de luz velha transmitindo a toda a humanidade aos dirigentes governamentais do Brasil o berço novo milênio do vosso planeta terra. Visualizeis através do vossa chaca frontal um grande que não têm um leito. A todos os doentes físicos, mentais, espirituais, astrais que todas as forças sejam transvontadas em nome da luz para que todos respondessem a força da maestria e do equilíbrio em nome da chama da iluminação. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder da bênção de todos os seres reativamos vossas chacras das mãos para que possais abençoar e curar e permanecer centrados em nome da fé. Que possais colocar a mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no poder da bênção de todos os seres da tarde banco universal reativamos a vossa galaxia matrina em vossos corações na presença do Pai e do Espírito Santo em vós. Para que no poder a fé, a determinação vontade divina iluminação sabedoria consciência discernimento e amor incondicional possais vibrar em consonância com a preparação do advento crístico na energia da ressurreição do bem amado Mestre Jesus e de toda a humanidade para que a partir dos preceitos maiores do vosso próprio poder que determina um novo momentum possais continuar recriando a vossa própria nova realidade através do respeito aos valores humanos da integridade caráter justiça igualdade amor incondicional e fé. Visualizei toda a Mãe Natureza transpassada na chama rosa cristal para que o amor incondicional impulsione esta nova linguagem de paz e traga à tona a chama da ressurreição em ação. Retiramos neste momento membros da grande flagra universal derramando sobre todos os vossos bênçãos de paz amor e harmonia e que no fortalecimento de vossos princípios possais retornar ao sagrado na luz do eterno agora. Amor e luz eu sou o San Germain. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial Encontros com o San Germain um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica e Livraria Exotérica e Livraria Exotérica E Livraria Exotérica